Art. 6. Cria o Programa Bolsa Família e da Outras Providências O Presidente da República faz-o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Art. 1º. Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa Bolsa Família, destinado às ações de transferência de renda com condicionalidades. Parágrafo único. O Programa de que trata o caput tem por finalidade a unificação dos procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda do Governo Federal, especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima, vinculado à educação, bolsa escola, instituído pela Lei nº 10.219, do Programa Nacional de Acesso à Alimentação. PNAA, criado pela Lei nº 10.689, do Programa Nacional de Renda Mínima, vinculado à saúde, bolsa alimentação, instituído pela Medida Provisória nº 2.206, do Programa Auxílio Gás, instituído pelo Decreto nº 4.102, e do Cadastramento Único do Governo Federal, instituído pelo Decreto nº 3.877. Art. 2º Constitui benefícios financeiros do Programa, observado o disposto em Regulamento. I – o benefício básico, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de extrema pobreza. II – o benefício variável destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza, extrema pobreza, e que tenham em sua composição gestantes nutrizes crianças entre 0 e 12 anos, ou adolescentes até 15 anos, sendo pago até o limite de 5 benefícios por família. III – o benefício variável vinculado ao adolescente, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza, ou extrema pobreza, e que tenham em sua composição adolescentes com idade entre 16 e 17 anos, sendo pago até o limite de 2 benefícios por família. IV – o benefício para superação da extrema pobreza, no limite de 1 por família, destinado às unidades familiares beneficiárias do Programa, Bolsa Família, e que, cumulativamente, a III – a tenham em sua composição crianças e adolescentes de 0 a 15 anos de idade. III – a apresenta em soma da renda familiar, mensal e dos benefícios financeiros previstos nos incisos 1 a 3, igual ou inferior a R$ 70,00, per capita. § 1º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se, I – família a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que, com ela, possuam laços de parentesco ou de afinidade que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto, e que se mantém pela contribuição de seus membros. III – renda familiar mensal, a soma dos rendimentos brutos, ao feridos mensalmente, pela totalidade dos membros da família, excluindo-se os rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de renda, nos termos do regulamento. § 2º O valor do benefício básico será de R$ 58,00, por mês, concedido a famílias com renda familiar, mensal, per capita, de até R$ 60,00. § 3º Serão concedidos a famílias com renda familiar, mensal, per capita, de até R$ 120,00, dependendo de sua composição. § 1o O benefício variável no valor de R$ 18,00. § 2o O benefício variável vinculado ao adolescente, no valor de R$ 30,00. § 4º Os benefícios financeiros previstos nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput poderão ser pagos cumulativamente às famílias beneficiárias, observados os limites fixados, nos citados incisórios. § 5º A família cuja renda familiar mensal per capita esteja compreendida entre os valores estabelecidos no § 2º e no § 3º deste artigo, receberá exclusivamente os benefícios a que se refere com os incisos 2 e 3 do caput deste artigo, respeitados os limites fixados nesses incisos. § 6º Os valores dos benefícios e os valores referenciais para a caracterização de situação de pobreza ou extrema pobreza, de que tratam os § 2º e 3º, poderão ser majorados pelo Poder Executivo em razão da dinâmica socioeconômica do País e de estudos técnicos sobre o tema, atendido ou disposto no parágrafo único do artigo 6º. § 7º Os atuais beneficiários dos programas a que se refere o parágrafo único do artigo 1º, à medida que passarem a receber os benefícios do programa Bolsa Família, deixarão de receber os benefícios daqueles programas. § 8º Considera-se benefício variável de caráter extraordinário a parcela do valor dos benefícios em manutenção das famílias beneficiárias dos programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, PNAA e Auxílio Gás, que da data de ingresso dessas famílias no programa Bolsa Família, exceda o limite máximo fixado neste artigo. § 9º O benefício a que se refere o parágrafo 8 será mantido até a cessação das condições de elegibilidade de cada um dos beneficiários que lhe deram origem. § 10º O Conselho Gestor Interministerial do programa Bolsa Família poderá excepcionalizar o cumprimento dos critérios de que trata o parágrafo 2º nos casos de calamidade pública ou de situação de emergência reconhecidos pelo Governo Federal para fins de concessão do benefício básico em caráter temporário, respeitados os limites orçamentários e financeiros. § 11º Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput serão pagos mensalmente por meio de cartão magnético bancário fornecido pela Caixa Econômica Federal com a identificação do responsável, mediante o número de identificação social de uso do Governo Federal. § 12º Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de contas nos termos de resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil. I Contas Correntes de Depósito à Vista, II Contas Especiais de Depósito à Vista, III Contas Contas Contábeis, IV, outras espécies de contas que venham a ser criadas. § 13º No caso de créditos de benefícios disponibilizados indevidamente ou com prescrição do prazo de movimentação definido em regulamento, os créditos reverterão automaticamente ao Programa Bolsa Família. § 14º O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito preferencialmente à mulher na forma do regulamento. § 15º O benefício para superação da extrema pobreza corresponderá ao valor necessário para que a soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros supere o valor de R$ 70,00, per capita. § 16º Caberá ao Poder Executivo ajustar, de acordo com, critério a ser estabelecido em ato específico o valor definido para a renda familiar per capita, para fins de pagamento do benefício para superação da extrema pobreza. § 17º Os beneficiários com idade a partir de quatorze anos e os mencionados no inciso 3 do caput deste artigo poderão ter acesso a programas e cursos de educação e qualificação profissionais. § 17º